O amor é a glória de Deus. Com este lema de seu episcopado, Dom João Inácio Miller, tomou posse como novo arcebispo metropolitano de Campinas, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Eu também abençoo e saúdo em nome da Santíssima Trindade, toda esta Arquidiocese, porque não foi escolha minha, mas foi desígnio de Deus e da Igreja que eu viesse para cá para eu continuar a crescer no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e crescer com vocês, todos vocês que pertencem a este espaço geográfico e a este espaço eclesial. A Arquidiocese de Campinas estava vacante desde o dia 23 de junho de 2018. À sua frente estava o administrador diocesano Monsenhor José Eduardo Meschiati. Acho que dá para a gente dizer, combati o bom combate. Fizemos o que for melhor, na consciência de que somos sempre servos inúteis, ajudando o povo, animando o povo, que a Igreja se mantivesse viva, a chama da fé até este momento tão bonito e tão feliz. Bem-vindo, Dom João. A celebração eucarística e posse canônica contou com a participação de várias autoridades políticas e eclesiásticas. A vinda de um novo pastor deve sempre significar para todos um momento de reacender a esperança. É a esperança que nós mais precisamos, olhando a sociedade brasileira, olhando a Igreja, ante os enormes desafios que nós estamos enfrentando. E os meus votos é de que realmente ele seja feliz, que ele encontre a acolhida do clero, o apoio do clero, dos religiosos, religiosas e também de todos os fiéis leigos, para que juntos eles possam realmente realizar a missão que cabe aqui a esta Igreja local de Campinas. Nós estamos aqui para mostrar a nossa fraternidade e nosso apoio, a Dom João Inácio Miller, novo arcebicho de Campinas, desejar a ele muita graça de Deus, muita força no seu trabalho aqui nessa grande Arquidiocese. E que Campinas seja muito feliz com o seu novo arcebispo. Padre Eduardo Dogert esteve presente e já colocou à disposição da Diocese a Rede Século XXI. Nós somos a Igreja, nós estamos a serviço da Igreja, queremos estar muito próximo a ele e discutir com ele como é que nós podemos servir. Nós somos um grande produtor de vídeos, nós temos uma grande experiência, realmente estamos a serviço da Igreja, Arquidiocese de Campinas, o nosso novo arcebispo. O nosso coração reviverá Amém. Amém.